Olá pra você que está aqui nas redes sociais da RedeTV, muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. A gente chega com mais uma edição do Boletim Agora. No Distrito Federal, um adolescente se tornou a primeira vítima de raiva humana desde 1978 na Unidade Federativa. A informação foi repassada pela Secretaria de Saúde e, segundo a pasta, o jovem está internado desde o último dia 20 de junho em estado grave na UTI de um hospital local. A infecção ocorreu em maio, após ele ter sido arranhado por um gato. Dias depois, o adolescente passou a sentir febre, dor no corpo, olhos e articulações e também o diagnóstico de raiva foi confirmado através de um exame PCR. Por conta desse caso, o Distrito Federal antecipou o início da vacinação antirrábica em animais para esta próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. De acordo com a Secretaria de Saúde, a população de cães e gatos no Distrito Federal passa dos 345 mil e a expectativa é vacinar pelo menos 80% desses animais. Vale lembrar que a raiva é uma doença infecciosa viral que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos pela lambedura ou algum machucado de animais infectados com o vírus. Essa doença é caracterizada por sintomas neurológicos e, segundo o Ministério da Saúde, a paz é sempre fatal. Em maio e junho deste ano, pelo menos quatro crianças e um adolescente morreram por raiva no estado de Minas Gerais. Os novos cartões bancários do Auxílio Brasil já começaram a ser entregues aos beneficiários de todo o país. De acordo com o Ministério da Cidadania, em junho foram emitidos mais de 3 milhões de unidades do cartão com chip. Mas, no total, 6 milhões e 600 mil famílias que ingressaram no programa a partir de novembro do ano passado devem recebê-lo em breve. Agora, com esse novo chip, os beneficiários poderão usar o cartão para fazer compras em débito automático ou fazer saque de parte ou de todo o benefício na Caixa Econômica ou até mesmo em bancos 24 horas. Segundo o Ministério, o objetivo desse novo cartão bancário é modernizar o meio de pagamento dos benefícios e também tornar esse modelo mais seguro, uma vez que o chip dificulta os riscos de clonagem. Vale ressaltar também que o beneficiário não precisa solicitar esse cartão, já que ele será distribuído gratuitamente para todos que estão inscritos no programa. E uma criança de 3 anos foi repatriada recentemente ao Brasil, depois que a mãe morreu ao tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. De acordo com a justiça, a criança é filha de um casal de haitianos que morava em uma cidade do interior paulista. Divorciada do pai, da filha, a mulher namorava outro estrangeiro com quem decidiu cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Segundo as investigações, o casal foi com a criança até a fronteira entre a Colômbia e o Panamá quando a mãe faleceu. Os detalhes da morte dela até o momento não foram informados, pois o caso segue em segredo de justiça. Após a morte da mulher, o homem seguiu a viagem com uma enteada para o México, onde foram abrigados por uma instituição de caridade local. Quando ficaram sabendo sobre a morte da criança, os familiares acionaram o Itamaraty, que viabilizou o processo de guarda da menina para o pai e a volta dela para o Brasil. O padrasto da garota também teve essa opção, mas decidiu permanecer no México. No ano passado, o número de brasileiros que tentaram cruzar a fronteira dos Estados Unidos bateu um recorde histórico e, ao todo, mais de 56 mil pessoas foram perdidas, sinalizando um aumento de 700%. Daqui a pouquinho a gente volta.